Irmãos, tenho algo muito sério para revelar. Desde o princípio dos tempos, uma batalha silenciosa, mas feroz, tem se desenrolado diante de nossos olhos. Uma guerra que transcende fronteiras, culturas e gerações. Esta é a história da grande rebelião da humanidade contra seu Criador. Uma narrativa que se estende desde os primórdios da civilização até os dias atuais e que caminha inexoravelmente para seu clímax profetizado. E essa guerra cultural continua até os dias de hoje. É isso será a força do anticristo. Fique até o final para entender. Por que será que vimos aquelas cenas horríveis nas Olimpíadas? Você sabe a origem das Olimpíadas? As Olimpíadas têm origem na Grécia Antiga e começaram em 776 a.C. na cidade de Olímpia. Elas eram realizadas em honra a Zeus, o deus principal do panteão grego e defensor da cultura e da ordem. Defensor da cultura? Você entendeu agora qual é a cultura que eles querem defender? Hoje se fala muito em resistência. Resistência cultural é o movimento em que um grupo de pessoas ou um povo busca manter viva sua cultura, mesmo sob pressão ou processos de aculturação de culturas externas. Trata-se de uma forma de proteger sua identidade cultural das influências sofridas por outras culturas, ou seja, na época do cristianismo, hoje das tradições cristãs. Por que querem mudar tudo relacionado a Deus hoje? Mas isso vai muito além. Entenda. Nosso relato começa nas planícies de Sinar, onde a humanidade, recém saída do dilúvio, decide unir-se em um empreendimento audacioso, liderados por Nimrod, descrito nas escrituras como poderoso caçador diante do Senhor. Veja em Gênesis 10 e 11. Os homens propõem construir uma torre que alcance os céus. Este não era apenas um projeto arquitetônico, mas uma declaração de independência contra Deus. Vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Neste ato de desafio, vemos o primeiro grande conflito cultural pós-diluviano. A humanidade, em sua arrogância, busca igualar-se a Deus, criar uma cultura e uma sociedade independentes de seu governo. É a manifestação do orgulho humano em sua forma mais pura e perigosa. A resposta divina é rápida e decisiva. Deus confunde as línguas, dispersando a humanidade por toda a terra. Este evento não apenas frustra os planos imediatos dos construtores, mas estabelece o padrão para todos os futuros conflitos entre a vontade divina e a ambição humana. À medida que a humanidade se espalha, culturas distintas começam a se formar. Entre elas, Deus escolhe um povo para si. Israel. Através de Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor estabelece uma nação que deveria ser luz para os gentios. Um farol de santidade em um mundo cada vez mais corrompido. No entanto, o caminho de Israel é marcado por constantes desvios e retornos. O povo escolhido frequentemente se vê seduzido pelas culturas pagãs ao seu redor. Deuses como Baal, Moloque e Astarote exercem uma atração perigosa sobre os israelitas, levando-os a práticas abomináveis aos olhos do Senhor. Em Deuteronômio 6,14 diz, Este conflito cultural se intensifica ao longo da história de Israel. Vemos reis como Acabe, que fez mais para provocar a ira do Senhor, o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que o antecederam, introduzindo práticas pagãs no coração da adoração israelita. Por outro lado, temos reformadores como Josias, que fez o que o Senhor aprova, andando nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Estes momentos de reforma e avivamento são pontos luminosos na história de Israel, demonstrando o poder transformador de uma cultura alinhada com a vontade divina. Com a vinda de Jesus Cristo, o conflito cultural entre o reino de Deus e os reinos deste mundo atinge um novo patamar. Jesus não apenas prega o arrependimento e o reino de Deus, mas também profetiza sobre os eventos dos últimos dias, alertando seus seguidores sobre a intensificação deste conflito. Então vocês serão entregues para serem perseguidos e condenados à morte, e serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Mateus 24, 9 a 11 O apóstolo Paulo, em suas epístolas, em 2 Tessalonicenses 2, 3, aprofunda esta visão, alertando sobre uma grande apostasia que precederia à vinda do anticristo. Não deixem que ninguém os engane de modo algum, porque aquele dia não virá sem que antes venha a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esta apostasia, ou abandono da fé, não é apenas um fenômeno religioso, mas um afastamento cultural e moral dos princípios divinos. É o prenúncio de uma sociedade que não apenas rejeita a Deus, mas se coloca ativamente contra ele e seus seguidores. Veja o que foi profetizado sobre essa rebelião em Salmos 2, 1 ao 5. Por que os povos, cheios de ódio, se reuniram? Por que estão fazendo planos tolos, tentando enganar a Deus? Os líderes das nações se reuniram e traçaram planos para derrotar o Senhor e seu escolhido. Esta foi a decisão que tomaram. Vamos quebrar essas correntes e acabar com essa escravidão a Deus. Olha o que Deus diz em seu trono. Em seu trono, no céu, o Senhor ri e faz pouco caso dos tolos planos dos homens. Quando chegar a hora certa, Ele vai mostrar ao mundo a sua ira. Os homens ficarão desorientados, com medo da ira de Deus. Nos séculos 20 e 21, testemunhamos uma aceleração dramática deste conflito cultural. O avanço do secularismo, do relativismo moral e da rejeição de assuntos religiosos tem criado um ambiente cada vez mais hostil à fé cristã. Esta guerra cultural se manifesta em várias frentes. Na educação, em escolas e universidades, outrora baseadas em princípios cristãos, agora frequentemente promovem visões de mundos seculares e até anticristãs. Na mídia e entretenimento, filmes, programas de TV e música, muitas vezes retratam valores cristãos como antiquados ou opressivos, enquanto glorificam estilos de vida contrários aos ensinamentos bíblicos. Na política e legislação, leis e políticas públicas cada vez mais se afastam dos valores cristãos tradicionais, especialmente em questões como a questão de bebês, que não podemos falar aqui, definição de família e liberdade religiosa. Também na tecnologia, o avanço tecnológico, embora benéfico em muitos aspectos, também facilita a disseminação de ideologias contrárias à fé e cria novas formas de controle social que podem preparar o caminho para o sistema do anticristo. Esta guerra cultural não é apenas um debate ideológico, mas uma batalha espiritual real, como Paulo nos lembra em Efésios 6, 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas vai piorar mais, isso é só o começo. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, as escrituras nos alertam que esta guerra cultural atingirá seu clímax em uma grande rebelião contra Deus. Esta rebelião será caracterizada por Apostasia generalizada Um abandono em massa da fé verdadeira, não apenas por indivíduos, mas por instituições inteiras que antes se declaravam cristãs. Em 1 Timóteo 4, 1 diz O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Perseguição aos fiéis Aqueles que permanecerem fiéis a Deus enfrentarão oposição crescente e até mesmo perseguição aberta. Em 2 Timóteo 3, 12 diz De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Unificação global contra Deus O livro do Apocalipse descreve no capítulo 13 um sistema mundial unificado sob a liderança do anticristo que se oporá diretamente a Deus e seus seguidores. Foi lhe dado poder para fazer guerra contra os santos e vencê-los e recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Aumento da iniquidade Jesus profetizou que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria devido ao aumento da maldade. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Esta grande rebelião não será apenas uma revolta política ou social, mas uma rejeição total e consciente de Deus e sua autoridade. Será o ápice da guerra cultural que começou em Babel, com a humanidade, mais uma vez, tentando se elevar acima do Criador. O sistema do anticristo, descrito no Apocalipse, representará o auge desta rebelião. Utilizando tecnologia avançada, controle econômico, a marca da besta e uma ideologia unificadora, este sistema buscará eliminar toda oposição a seu domínio global, especialmente os seguidores fiéis de Cristo. Também forçou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16 e 17 Diante desta grande rebelião, qual deve a nossa atitude e o que devemos fazer? As Escrituras nos dão diretrizes claras. Permanecer firmes na fé. Mesmo diante da apostasia generalizada, somos chamados a permanecer fiéis à verdade do Evangelho. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e não se deixem abalar. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios 15, 58 Viver em santidade Em um mundo cada vez mais corrompido, os crentes são chamados a viver vidas santas, sendo luz nas trevas. Precisamos pregar o Evangelho do Reino, mesmo em tempos de oposição, a missão da Igreja de pregar as boas novas permanece. E esperar o retorno de Cristo A esperança final dos crentes não está em vitórias culturais temporárias, mas no retorno glorioso de Cristo. Aguardando a bendita esperança e a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Apesar da intensidade desta guerra cultural e da aparente vitória temporária das forças do mal, as Escrituras nos asseguram que a vitória final pertence a Deus. O livro do Apocalipse descreve o retorno triunfante de Cristo, que derrotará definitivamente o anticristo e todos os que se rebelaram contra Deus. Apocalipse 19, 11 diz Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Após o julgamento final, Deus estabelecerá um novo céu e uma nova terra, onde a justiça habitará e onde a guerra cultural finalmente chegará ao fim. Neste novo mundo, a cultura será finalmente e eternamente alinhada com a vontade de Deus. Não haverá mais rebelião, não haverá mais conflito. A paz, a justiça e o amor de Deus reinarão supremos. Portanto, irmãos e irmãs em Cristo, enquanto observamos o desenrolar desta guerra cultural, não nos desesperemos. Embora os tempos sejam difíceis e a oposição seja feroz, sabemos que o fim já está escrito. Nossa tarefa é permanecer fiéis, proclamar a verdade com amor e aguardar o dia glorioso em que Cristo retornará para estabelecer seu reino eterno. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, Sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus.